Bom dia turma, tudo bem? Tudo bem? Gravando direto desse paraíso aqui em Fernando de Noronha, no Brasil Faz tempo que a gente não faz vídeo 360 Mas a gente sempre acha que tem que fazer em um lugar que vale a pena, né Léo? Hoje tá com sol, ainda bem Porque a gente teve dois dias de chuva aqui em Fernando de Noronha Chuva não, tempestade E tava difícil pra gravar Mas hoje, meu, sol, lugar lindo A gente tá na pousada Tejuassu E até eu acho que é uma dica A gente acabou vindo em abril Que passagem, hotel, tudo é mais barato por aqui Porque é baixa temporada, mais chove mais Pra quem quer escapar da chuva, acho que é setembro, agosto, né Léo? É setembro, agosto, setembro, pra frente, já não chove mais Falo que é bem tranquilo, não tem onde Então o mês, falam setembro e agosto, é um mês bem legal Posso só dar uma dica, pessoal? Vocês podem não estar me vendo, mas vocês passarem o dedo na tela Ou dependendo do browser, do navegador que vocês estiverem usando Vocês conseguem girar a imagem inteira pra estar olhando em volta aqui da gente Então é... É um vídeo 360, né? É um vídeo 360, testa essa funcionalidade E vamos levar eles pra dar um pouquinho aqui, ó A gente vai levar vocês pra dar uma volta Esse vídeo, como o Léo comentou Eu vou passar aqui no meio da rede, ó Tem uma rede aqui Essa é a vista do nosso quarto, tá? Eu passei reta ali, mas tem a vista pra piscina Ó, a cama não liguem, a gente que arrumou Mas acho que é legal dessa pousada, essa vista que está bem no meio da floresta Parece uma coisa meio balinesa, né Léo? Parece uma coisa muito de bala Parece que a gente está em bala até Aqui tem uma montanha bem linda no final Mas acho que ali da piscina dá pra mostrar melhor E a ideia desses vídeos é pra vocês terem uma experiência mais completa De como alugar, né? Exato Então a gente não faz sempre Tem que ser, às vezes, um lugar que a gente esteja que vale bastante a pena E esse é um lugar que a gente esteja que vale bastante a pena A gente vai tomar café agora, cedinho É Vamos lá E acho que uma coisa legal dessa... A gente comentou, né? A gente está na pousada Tejuassu E é uma pousada toda sustentável Fernando de Noronha é um dos motivos, né? Porque as coisas são muito caras por aqui É por causa da questão de estar longe do continente É uma ilha bem pequena Que não produz nada também, né? Que não produz nada Então tudo tem que vir do continente Eu vou ficar aqui no café, amor Ah, olha o nosso café, que lindo Eu acho que... Ah, gente Esse também é outra coisa Uma das melhores, eu acho, desse hotel O café da manhã Vamos lá ver, meu amigo Não passa vergonha Tudo bem? Bom dia Bom dia Tudo bem? E uma coisa legal é que o café da manhã Eu acho que são duas coisas, né, Léo? O café da manhã não tem horário Então você pode acordar a hora que você quiser Não tem limitação de horário Isso é muito, muito bom E a segunda coisa é que você pode pedir pra servir no quarto Ou aqui na piscina Eu vou mostrar ali que a parte muito legal é essa parte da piscina Então aqui dá pra ver não só a piscina Mas dá pra ver, tem um pico Se vocês girarem, tem uma das montanhas mais bonitas que você vê ali da Praia da Conceição Então girem o vídeo pra vocês conseguirem ver A gente acabou que com esses dias de chuva A gente quase não conseguia aproveitar muita estrutura aqui, né, Léo? A gente tem que ir pra oficina Então vamos ficar perto da tarde, vários dias Será que vai ser aí sua voz? O negócio aqui é dar um relax mesmo Por enquanto ele tá trazendo aqui Se quiser mostrar um restaurante Ah, eu vou ali então Vou mostrar o que vocês podem dando O Léo fica ali no café Eu vou mostrar pra vocês Ai, aqui é o restaurante A gente jantou aqui várias noites Porque a comida é super boa Bom dia Ah, e você pode pedir antes o que você quer Eu tinha pedido a tapioca Que bom Já tá tudo pronto Então vou seguir o moço da comida, tá vendo? E sabe uma coisa que eu ia te perguntar? O suco verde vem de onde? O suco verde, as folhas, a couve vem da nossa horta Ah, vem da horta daqui? Isso, é E a gente pode ir lá? Posso ir lá? Mostrar pro pessoal? Pode Ah Onde é? Ele tinha me mostrado no primeiro dia ali atrás, não? E quero um lugar mostrando Tá bom Vou esperar ele só liberar a mesa Ó, amor Bastante coisa aí pra comer, hein? Tá tranquilo que eu dou um jeito Não demora, amor Tapioca Tem umas coisas gostosas Tem várias chances aqui De vários sucos, ó Pra gente provar Suco verde Suco de beterraba Açaí com granola Tapioca E acho que é legal falar Que isso aqui não é porque tá gravando vídeo, não Os caras todo dia, assim Se você quiser Você fica comendo o dia inteiro Ah, isso é legal também Que a gente No dia anterior Você pode marcar o horário que você quer comer Você já deixa tudo no quarto anotadinho Que você quer de café E aí dá pra Ele já deixou um pronto Então Ó Que lindo o visual Virem aí a câmera Vocês vão ver o Léo ali já Comendo Deixa um pouco pra mim, Leonardo E aí Qual o passarinho é o ninho? Aonde? Ah, o ninho ali de passarinho E eu vou lá mostrar pra vocês a horta Então Isso também Tipo Tudo vem do continente Eu já tava explicando, né? Antes da gente parar ali no café Então no final Querendo ou não Tem uma horta Que deve fazer bastante diferença A gente já tinha lido dessa pousada também Que eles captam a água da chuva Que eles fizeram a pousada suspensa também Ela não tá concretada no chão, o chalés Pra que a água da chuva também seja absorvida Ai, eu vi que tem um plano de um spa também Não tem? Tem Esse aqui vai ser aqui embaixo Ah, vai ter um spa Daqui a pouco a gente vai ter que voltar, hein? É Pra testar Nossa horta Ai, que linda Olha Então a gente tá tomando um suquinho Dessa couve aqui da horta Isso é Vou até o final ali pra vocês verem Tem tomatinho Alface Isso aqui é boldo, não é? É Boldo Muito legal É um belo tour, pessoal Mas é isso Acho que Fernando de Noronha Pra quem quer vir, né? Eu acho que é um sonho de muita gente vir pra cá Mas eu acho que viram com essa cabeça de Sustentabilidade De Ó, tem uma parreira ali Isso aqui é pé do quê? Acho que agora tá gravando Acabou minha bateria Acho que eu gravei muito Era a graviola no final Mas já deu tempo de carregar a câmera aqui Já comemos todo o café da manhã É E agora a gente vai lá fazer um mergulho no Altalike Acho que vai ser bem legal E é isso Espero que vocês tenham gostado Curtam o vídeo Deixem comentários É A gente Fica feliz também De receber o retorno de vocês Isso também estimula a gente a gravar mais E também falar o que vocês acharam da experiência 360 Dessa câmera Não é tão simples pra gravar Tem gente que a gente sabe que se dá bem com o computador Tem gente que se perde um pouco passando Então assim Conta pra gente o que vocês acharam E é isso Direto de Fernando de Noronha Viaje Logo Existo Deixe seu comentário Segue a página Clica no sininho Faz aquelas coisas todas Que todo mundo fala E vamos embora Valeu É isso Valeu Obrigada turma Tchau 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 Tchau